Música Depois da linha ferro reconstruída, viram que precisava ao longo da estrada de Salvador para Juazeiro, construir que esses pontos fossem chamadas estação. E uma das estações foi aqui em Carnaíba, que é esta que nós estamos vendo. E por ser Carnaíba, é uma terra de muita pedra, de muito minério, um português que veio também com a construção da estrada, chamado Costa, descobriu essa pedra portuguesa aqui e descobriu o mármore, o mármore especial. E aí a estação foi construída não de alvenaria, mas de cantaria, como eles chamam. Música A estrada foi inaugurada em 1896. A gente acredita que ninguém tem precisamente, eu não encontrei onde pesquisar precisamente, procurei a Leste, mas ninguém tinha. A gente imagina que depois da Leste feita, uns quatro anos depois, quer dizer, em 1900 mais ou menos, deve ter sido feita a estação, no mínimo, mais ou menos nesse tempo. E funcionou até 1968, 1970, mais ou menos, porque a estrada de rodagem foi feita. Então, passaram a trafegar, em vez de conduzir o material produzido aqui, que era cal, que era pedra, que era lenha, que era angico, pela estrada de ferro, que era muito demorado, passaram a transportar pela via estrada de rodagem. Esse prédio ficou abandonado por muito tempo, pelo fato de não funcionar o trem, ficou abandonado, deteriorado, quebraram tudo, mas a estrada de ferro, os responsáveis pela Leste Brasileira, vieram aqui, tiraram as telhas todas, que eram francesas, tiraram a porta, janela, que era madeira de lei, e levaram para Salvador. Então, como ficou aberto tudo, lógico que deu oportunidade ao vandalismo, naturalmente. Fizemos uma baixa assinada aqui na cidade, povoado todo, para pedir para isso aqui se tornar um centro cultural, um museu regional, mas não houve resposta. Com a administração de Misael Aguiar, o prefeito de Juazeiro, ele pelo menos colocou janelas, embora modernas, fora do contexto, colocou janelas, portas, e deu utilidade. Colocou um cartório civil e colocou um posto policial. A estrutura externa é essa aí, a calçada é essa. Eu lembro que nessa calçada, dia de domingo, o trem, vinha uma de Salvador e a outra de Juazeiro, que não só transportava material, né? Transportava gente. Era o transporte de Salvador para Juazeiro, né? Então, tinha o trem de gente, tinha o trem de passageiro e tinha o trem de transporte. Transporte eram vagões enormes, né? Para colocar a cal, para colocar as pedras. E o de transporte eram classes bonitas, né? Para pessoas. Era assim como um ônibus, muitos ônibus atrelados, né? E então, no domingo, o trem que vinha de Salvador, encontrava o que vinha de Juazeiro aqui. Era o encontro dos trens. Era um dia de festa. Todo mundo tomava banho nesse dia e se arrumava para viver o trem passar. E vendeu os produtos que tinham, doce, umbu, requeijão, queijo, coalhada. Ficavam vendendo aqui na calçada e os passageiros todos desciam do trem. Enquanto o trem estava se arrumando com a lenha, né? Colocando a lenha, se abastecendo, os passageiros desciam e compravam tudo. Era uma festa, era uma coisa linda. TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão. TV Caatinga, a verdadeira imagem do trem.